Então, o que é esta gigajoga que me colocaste? Gigajoga é o termo técnico. Eu prefiro chamar-lhe estômago nuclear. Gera um vazio infinito para poderes comer tudo o que quiseres e nunca fica cheio! Obrigado, Cindy! É o gesto mais simpático e fantástico que alguma vez estiveram comigo! Eu deito um rim. Este estômago nuclear vai mudar a minha vida para melhor! Yo! Yo-yo, Zé! O que vais comer, Zé? Vou ali comer uma caixa de uvas! O comer e o gozar só está mesmo em começar! Vou comer este trolley que está cheio de guacamole! Para rimar, só tens de tentar! Como estão bonitos estes pães de porco fritos! Não há nada que não siga para dentro dessa bãe! Espera um segundo! Eu comi um catatau? Porquê é que eu fiz isso? Acho que é possível, já que o teu estômago é ilimitado e nunca te podes sentir cheio, que o teu apetite possa aumentar. Ah, exponencialmente! Quer dizer que vou enlouquecer de fome? Bem, só se não tiveres nenhum autocontrolo, oh, seus... Tenho de comer qualquer coisa agora! Ainda tenho fome! Ainda tenho fome! Ainda tenho fome! Talvez já esteja cheio? Ainda tenho fome! Oh, bolas! O que estamos fazendo? Oh, senhor presidente! Senhor presidente! Senhor presidente, como diretora do departamento de negócios, melhores negócios de pequenos negócios de Jellystone, quero deixar registrado que este tumulto do Zé Colmeia é mau para os negócios. Sim, muito bem, é que... Ele comeu a minha vassoura mágica! Nós íamos casar no próximo mês! Sim, muito bem, é que... Ele comer minha carrinha? Ainda faltar dez prestações! Sim, muito bem, é que... Ele comeu a minha esteticista! Agora onde é que eu vou arranjar as unhas? Sim, muito bem, sabem, eu ouço as vossas preocupações. Às vezes também ouço fantasmas. Seja como for, aqui a doutora Cindy vai dizer-nos o que devemos fazer. Obrigada, presidente Ogilberry. Em primeiro lugar, vamos falar do que não vamos fazer. Não vamos culpar ninguém, por isso não vamos apontar o dedo, porque pode ser culpa de qualquer um. Estas coisas acontecem. E, para concluir, eu estava na casa de bem quando tudo isto aconteceu. A fazer cocó. Um grande cocó. Então, como vamos trevar o Zé Colmeia? Sei lá eu. Amigos, o que precisam é de uma resposta genuína e sincera. Permitam-me apresentar o desaparece Zé Colmeia. Sim, isto parece uma lata de spray normal, mas é, na verdade, um químico repelente especial chamado Chega Para Lá. E, como podem ver, estou completamente protegido. Felizmente para vocês, meus caros, tenho uma mala cheia deles à venda por apenas 500 dólares a lata. Ah, não é nada pessoal, malta, mas acho que vou ter de vos comer a todos. Ele de ser imune ao Chega Para Lá, malta, fugir depressa! Você é o F Ferro show! Você é o �coop? Você é o F Ferro show! É o F Ferro show! Borde-a-lg 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 Borde-a K İngün A TEM desta que vou ter falado Com asta Borde-a Borde-a Borde-a-lg